Aqui, simplesmente, vai deixar ela linda. Olha que coisa mais linda tá isso aqui. Eu me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento. E hoje eu tô muito feliz. Só de olhar pra isso aqui dá alegria. Coloque hoje essa planta na sua casa. Muita gente me pediu, eu tô trazendo essa dica. Como deixar sua rosa do deserto florindo, claro, linda, verdinha e maravilhosa. E hoje eu vou te ensinar da maneira mais simples possível. Eu vou pedir nesse momento pra você mandar o joinha, apertar no botãozinho azul e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Apesar dessa rosa do deserto tá linda, ela precisa de ajuda. Porque eu não sei se a câmera vai pegar, ela tá um pouco amarelada nas folhas e tá melando. Olha aqui embaixo. E essa dica é pra floração. E essa dica também é pra fortalecer essa planta. Que isso aqui é um presente de Deus. Olha isso aqui, gente. É isso daqui que você vai precisar. Isso daqui é um composto rico em micro e macro nutrientes. Tem nutrientes que vão atingir diretamente a sua rosa do deserto de maneira equilibrada e eficiente. Isso aqui você encontra na floricultura. Tá em torno de 12 reais a 20. Você pega esse composto e joga ao lado da sua planta. A raiz da sua planta tá ali, olha lá. Precisa ter contato com esse composto. Eu vou abrir o pacote. Isso aqui é indicado. Gente, e vende como eu disse em floriculturas, gardens, mercado. Isso daqui vai abençoar a sua planta. Pessoal, esse daqui é o composto. Olha isso aqui. Rico em matéria orgânica também. Agora você vai na tua rosa do deserto e aplica desse jeito aqui, olha. Então, pessoal, é simples desse jeito. Agora a gente colocou o composto aqui embaixo. A planta, quando você regar, ela vai absorver. E é uma planta muito linda, porque ela parece com um baobá aqui embaixo. O bulbo dele é largo. E aqui em cima, ela é única. É uma planta originária do deserto. Então, pra ter sucesso com ela, muito sol da manhã e pouca água. E o mais incrível que ela vai deixar o seu ambiente, o seu apartamento, a sua casa linda. É uma planta que você vale, vale a pena colocar na sua casa. E essa dica que eu te dei, vai levantar qualquer rosa que você tenha na sua casa. Porque isso daqui foi especialmente feito pra ela. Se você gostou do vídeo, se você gostou da rosa do deserto, deixe o joinha, compartilha com o máximo de pessoas. Fica na paz de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença. E aí E aí E aí E aí